Boa noite galera, beleza? Eu vou gravar um vídeo aqui, mano Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, tio Cara folgado, mano E eu tô de esredão mil solcando, cusão O bagulho é o quê? Essa moto aqui é violenta O Luan tá ali na minha XJ O canal do Luan é Matos K9 O bagulho aqui tá berrando Dá até medo de acelerar aí o bagulho E derrubar, tá ligado? Se liga O bagulho empinou, tio Viu o jeito que o bagulho empinou, mano? Cê é louco O bagulho anda muito, mano Anda muito Não presta pra mim não, rapaziada Eu sou eu, diz Redmil Só se for pras nove empinou o cu Me segue nas redes sociais Snapchat no Instagram Olha, a frente sai, mano A frente sai muito fácil Eu achei, Jota O jeito que o Renato deixou Isso bagulho causa, tio Cê é louco Muito forte, mano Muito forte mesmo Ó, se liga, rapaziada Ó, bora que abrir Cê é louco, mano Cê é louco O bagulho anda demais Anda demais mesmo, tá ligado? Até baixar a viseira Daqui a pouco Eu vou dar uma esticada ali Faz tempo que eu não passo de 220 Será que ela passa de 220 na subida? A Darsation aqui? Passa no sapatinho, né, rapaziada? No Darsation Quer ver? O bagulho anda demais Eu tô em segunda O bagulho tá em segunda Tá ligado? Em segunda, cuzão Ó, vou abrir Ó P***, senhora 240 e pouco Bicho, mano Cê é louco, mano Pra um Bicho, mano O bagulho é um leão, cuzão Esperar o Luan Eu deixei ele pra trás, cuz XJ Vou colar na casa de um parceiro meu ali E... Mas não sei Aqui é a senzinha, né, mano Deixa a moto guardado E pro fluxo Olha, mano Sai do chão, velho Pesado Pesadão mesmo E a moto é pesada Ó, cê tem que forçar pra fazer a curva, tá ligado? Se cê não forçar pra fazer a curva O bagulho não faz O bagulho é chave, tipo O bagulho é muito leão Eu acho que tem que virar Tem que virar ali, virar ali Tem que voltar Não tá escutando? A moto vai me embora Vamos ali comigo ali, ó Daí nós troca Ainda vai vazar, né, mano Esse vídeo aqui Não sei nem se ele vai pro YouTube Ou se eu posso ter em outro lugar pra vocês Porque às vezes tem tantos vídeos aí, galera Que... Não se adapta, tá ligado? A... A forma de conteúdo do YouTube, mano Porque... O pessoal no YouTube Muitas vezes quer vídeo maior Não quer vídeo de 3 minutos 4 minutos, entendeu? Mas se for um pouquinho curto Esse bagulho estraguindo de subir Tio, no grau Cê é louco, mano Eu acho que é na outra rua ali Que tem que subir Cheque Vou com ele até na porta da casa do piá Vou comigo até na casa do piá É aqui embaixo Aqui, ó Acho que é 3, boa Uma Duas Três A terceira Acho que é nessa Aqui, aqui Não sei Preciso ver no GPS, moleque Rapaziada É o seguinte Vou terminar o vídeo por aqui Porque agora vai ficar só a enrolação Muito obrigado Todo mundo que tá aí me acompanhando Cês são foda, mano Amo vocês Vamos que vamos Se inscreve no canal Se não tiver no canal Curte a página E tamo junto Até a próxima, hein Valeu Fui